Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma novidade pra quem joga no PC uma parada bem interessante lançada hoje no jogo, aí para melhoria no desempenho olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles o modo desempenho do Fortnite aumenta o FPS no PC download menor, desempenho melhor jogadores de Fortnite em hardwares com especificações mais antigas tem uma nova opção para jogar a partir do dia 15 de dezembro, hoje todos os PCs que atendem as especificações mínimas do Fortnite terão acesso ao modo desempenho o modo desempenho está disponível no Alpha e pode ser acessado pelo menu configurações no jogo esse modo oferece ganhos significativos de desempenho ao diminuir a qualidade visual para reduzir o uso de memória e aliviar a CPU e o GPU jogadores que já estejam usando configurações de baixo escalonamento ou hardwares menos potentes poderão executar o jogo melhor que nunca com uma taxa de quadros suavizada então, tipo assim, se você não tem um PC muito bom, tá ligado? você não roda Fortnite com muito FPS agora, dentro do menu do jogo, lá na opção de renderização, né? modo de renderização você pode colocar o modo desempenho que, meus amigos, ele realmente está funcionando muito bem tem um pessoal comentando, né? que já está aumentando mais de 50, 40 FPS o que é muita coisa, tá ligado? e logo embaixo eles escreveram pouco espaço no HD com o lançamento do modo desempenho os jogadores poderão desabilitar texturas de alta resolução pelo inicializador da Epic Games na seção de opções de instalação então, se o seu PC também já nem roda Fortnite, né? com texturas em alta resolução você pode desinstalar essas texturas que você libera mais de 14 GB no seu HD e pra você fazer isso é só você abrir o inicializador da Epic Games clicar em biblioteca clicar nos 3 pontos ao lado de Fortnite, né? como mostra ali na pequena imagem clicar em opções e depois marcar a caixa ao lado de usar texturas de alta qualidade isso removerá cerca de 14 GB de conteúdo de alta resolução podendo deixar o jogo com apenas 17 GB com a remoção de todos os componentes adicionais os jogadores que optarem por configurações de escalonamento mais baixas ou que jogarem em baixa resolução poderão poupar muito espaço no HD em troca de uma perda mínima de qualidade no jogo então você pode desinstalar essas altas texturas se você nem utiliza se o seu PC já nem roda direito, tá ligado? assim você libera já um espaço bem interessante no seu HD uma novidade, sinceramente que eu achei muito positiva eu, por exemplo, fiz esse teste no meu PC e realmente, mano aumenta bastante o FPS se você colocar o modo de desempenho dentro do menu do jogo só que um detalhe, a galera já está zoando esse modo como se fosse o modo 8 bits do jogo que deixa o Fortnite com os gráficos um pouco zoados só que isso já é esperado, tá ligado? e na minha opinião, não fica tão zoado assim como dá pra ver na tela fica sim diferente a questão da construção as árvores vai renderizar muito mais perto o local que você cair, pousar no mapa coisa do tipo só que se você tem um PC que já roda 30 FPS e você habilitar essa opção apesar de você ter uma perda no gráfico uma perda, né? que fica um pouco mais feio de jogar e tudo mais você consegue jogar muito melhor, né? com FPS acima de 60 pelo menos, tá ligado? então pense bem, né? se você tem um PC aí já não muito bom é muito melhor você avaliar, né? a questão do desempenho do que a questão gráfica na minha opinião vale muito mais a pena você poder jogar do que não jogar com gráfico bonito, tá ligado? de qualquer forma, então tem uma novidade bem interessante pra quem joga no PC poder habilitar essa opção, né? dentro do menu do jogo aí na forma de desempenho, né? de renderização um negócio realmente bem legal e galera, outra parada que eu quero falar pra vocês caso muitos não saibam ainda nessa temporada 5 tem um novo tipo de loot vou dizer assim que você pode encontrar nas suas partidas eu não sabia disso até agora, tá? eu só fui descobrir por conta de um vídeo postado no Reddit que eu já vou mostrar pra vocês porque realmente esse novo tipo de loot é bem raro bem difícil mesmo de você encontrar na partida eu estou falando das caixas registradoras tipo assim você pode encontrar muitas caixas registradoras pelo mapa só que não são todas elas que dropam esse loot, tá? pelo que eu sei são pouquíssimas aí durante sua partida que vão dropar o loot você pode abrir a caixa que ela vai te dropar algum item lendário um item épico e também itens de cura como se fosse um drop aéreo coisa do tipo, tá ligado? um tipo de loot muito bom enfim, olhem só esse vídeo aí como deu pra ver nesse caso a caixa dropou um escudo também cura-cura e uma scar dourada ou seja itens muito bons bom como eu disse pra vocês não é toda a caixa registradora que você encontra no mapa na sua partida que vai dropar itens na verdade são pouquíssimas na sua partida que vão dropar tá ligado? ou seja uma forma de loot bem rara de você encontrar na partida mas como deu pra ver é um loot muito bom que essas caixas podem acabar dropando então caso vocês não sabiam esse é um novo tipo de loot que você pode encontrar no mapa aí durante a temporada 5 e outra parada interessante com relação a itens é que na atualização de hoje a espingarda de carga e também a espingarda do dragão foram bufadas olhem só de acordo com o Lycra Mangui essas aqui foram as modificações na espingarda de carga raridade comum o dano foi de 8 para 8.4 em comum 8.5 para 8.8 raridade rara 8.9 para 9.3 raridade épica 9.3 para 9.8 e a espingarda de carga lendária o dano foi de 9.8 para 10.2 e ela também foi bufada no quesito aí do tempo de recarga raridade comum de 4.8 segundos para 4.7 né tô arredondando aqui raridade em comum 4.6 para 4.5 raridade rara 4.4 para 4.3 épica 4.18 para 4.0 e raridade lendária no tempo de carga diminuiu de recarga na verdade de 3.96 para 3.87 segundos e além disso tudo ela também foi bufada no tamanho do pente de acordo com ele agora a raridade comum e incomum e rara aumentou no tamanho do pente de 3 para 4 e raridade épica lendária aumentou de 4 para 5 então se você usa bastante espingarda de carga tá aí mudanças bem interessantes que ocorreram hoje aí na atualização 15.10 e a espingarda do dragão também foi bufada raridade épica o dano foi de 13.3 para 15.2 e raridade lendária o dano de 14 para 16 então essa aí é outra espingarda bufada na atualização de hoje realmente mudanças bem interessantes já que se tratam de shotguns e todo mundo sabe que shotguns é a classe de armas que a galera mais utiliza então tá aí informações importantes que eu precisava compartilhar no canal com vocês também e por fim um aviso importante para comentar aqui é que hoje por volta mais ou menos da 1 hora da tarde começou a rolar um bug em diversas coisas no jogo problema na hora de logar na hora de entrar na partida colocar itens mas a Epic Games já está ciente disso eles escreveram o seguinte no Twitter estamos investigando problemas com logins pareamento de partidas e diversos serviços do jogo atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações então se hoje à tarde você entrou no jogo e sofreu com muitos bugs não conseguiu entrar na partida de jeito nenhum fique ligado que em breve esses bugs vão ser corrigidos e tudo vai voltar ao normal o que resta mesmo é ter paciência afinal não tem muito o que fazer mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou das mudanças na espingarda de carga ela foi bufada é uma espingarda que muita gente gosta então se você sentiu as mudanças deixe nos comentários se você gostou ou não e claro se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ciente que hoje o pessoal que joga no PC já pode habilitar a opção de renderização de desempenho que pode melhorar o FPS no seu PC deixando os gráficos um pouquinho piores mesmo assim com certeza a jogabilidade vai ser bem mais fluida então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 E aí